Olá, amigos viajantes! Vamos conhecer um site bem legal que vai ajudar na organização da sua próxima viagem. O site Passaporte Index, nele você pode consultar os países em que você pode ir com ou sem visto, a duração da permanência sem visto, tudo num só lugar. Primeiro você vai encontrar o seu passaporte. Bom, o meu é brasileiro, vamos aqui procurar o passaporte do Brasil. Aí, do lado esquerdo, já aparecem todos os países que você pode entrar com passaporte brasileiro, os que você pode entrar sem visto, o que você só precisa de uma autorização na entrada, o que você precisa de uma autorização eletrônica, e em 36 países você precisa realmente fazer o visto com antecedência. O nosso passaporte é muito bem classificado, ele é o 11º no ranking dos passaportes. E aqui do lado direito do site, você já tem a lista de todos os países. E os que necessitam de visto, já tem um link aqui, você clica e já vai para a página com as informações daquele país. Tudo de bom, né? Gostei muito desse site. Na parte de classificação, você ainda pode verificar o passaporte mais bem aceito, que é o dos Emirados Árabes, e todo o ranking dos passaportes, até chegar no do Brasil, que é o 10º no primeiro. Olha nós aqui. Se você tem dois passaportes, você pode vir aqui na parte de comparar. Comparar passaportes. Aí você vai botar, por exemplo, Itália. E comparar com o do Brasil. Aí, de acordo com o país que você for visitar, você vai ver qual é mais vantajoso de utilizar. O da Itália ou o do Brasil. Mais uma funcionalidade desse site. Se você gosta de viagens e turismo, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, sempre trago dicas e informações sobre destinos turísticos, para ajudar no planejamento de sua próxima viagem. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.